E essa foi a história de mais uma vergonha que a gente passou na China. E aí gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Era o nosso primeiro dia de aula em Kumin e minha mãe nos levou para a escola. A gente se despediu e eu e minhas irmãs estávamos prestes a entrar na escola. No portão da escola tinham quatro alunos, todos os dias pela manhã tinham quatro alunos. E eles ficavam cumprimentando os alunos. Eles batiam continência à moda chinesa, assim, para cada aluno que entrava e eles falavam uma frase. E na nossa vez, eles bateram a continência e falaram Good morning student, com sotaque chinês. E aí a gente parou assim e olhou Gente, estão falando inglês comigo, pra que isso? Eu falo chinês. E minha mãe viu aquela situação toda, ela correu logo para conversar com aqueles alunos e ela falou assim, em chinês, essa conversa toda. Gente, não precisa falar em inglês com as minhas filhas. As minhas filhas, elas, na verdade, elas são brasileiras. A língua materna delas nem é inglês. Elas falam bem chinês, então vocês podem cumprimentar elas em chinês. E eu percebi que os alunos, os quatro alunos ali, eles meio que deram uma travada. Parece que eles não sabiam o que dizer. Então eles tentaram de novo. Cada um falou uma frase e a gente ficou sem entender. E minha mãe ficou com aquela atitude de Não precisa tratar minhas filhas melhor que os outros. Elas não são melhores. Vocês podem falar em chinês com elas. Não precisa usar inglês só porque elas são estrangeiras. Epa, epa, para, 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 para. Dê logo o seu like, por favor. Não custa nada. E pra mim vale muito. Vamos lá. Tô dando um tempinho pra vocês curtirem aí que já já a gente continua. Curtiu? Então vamos lá. Com o passar dos dias a gente foi percebendo que o forte daquela escola era justo a questão do inglês. Então os alunos eles tentavam usar o inglês o máximo possível. Eles já se cumprimentavam em inglês. Na escola cumprimentavam os professores em inglês. E na portaria cumprimentavam todos em inglês. Todos os chineses e nós as estrangeiras em inglês. Só que minha mãe tava achando que eles estavam com um tratamento especial pra cima da gente só porque a gente era estrangeira. Então ela foi, parou aquele portão todo, foi explicar pra eles que nós não precisávamos de tratamento especial. Mas ninguém entendeu foi nada e nem a gente. E ficou uma confusão que só. E dias depois quando a gente percebeu a realidade de que eles faziam Good Morning Student pra todos os alunos que entravam na escola todo santo dia. A gente riu. O que a gente podia fazer? Rir. Só isso. E depois com o tempo era o meu sonho ficar lá naquela portaria dando Good Morning Student pra cada aluno que passasse. Eu não tive os privilégios. Mas o tanto que eu ouvi de Good Morning Student, Good Afternoon Student e Good Evening Student não foi pouco não. Foi um ano e meio, várias vezes por dia, ouvindo aquilo em inglês, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E isso é uma forma de aprendizado dos chineses. A repetição. Então sempre aquilo do Good Morning Student, Good Morning Student, Good Morning Student isso incentivava eles a falarem mais inglês no dia a dia. E eu creio que tem ajudado muitos alunos a se desenvolver no inglês. Porque eram muitas frases, eram muitas coisas que eles tinham que falar em inglês. E repetia, 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 repetia dia após dia. E essa foi a história de mais uma vergonha que a gente passou na China por não entender bem as coisas, por não saber bem, não entender bem o que estava acontecendo ao nosso redor. Mas com o tempo, né, isso não aconteceu mais. Pelo menos não nessa situação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Envie esse vídeo pra aquele seu amigo. Pra ele também dar umas gargalhadinhas e ver o que o estrangeiro passa na China quando não fala bem o idioma. E até amanhã. Sejian! Sejian!